Salve, salve, salve Pedro do Rosário Cidade torrão gentil Salve todo nosso povo, nossa gente Nosso grito varonil Paz em toda nossa terra Para o mundo ser feliz Salve a nossa terra Nos adornos do Brasil Salve a nossa terra Nos adornos do Brasil Somos heróis, guerreiros, varonis Lutando juntos pela nossa cidade Saudamos os nossos governantes Honramos com toda liberdade Somos parte do progresso da nação Dois valores do povo maranhense Galharia em nossos corações Somos parte do progresso da nação Dois valores do povo maranhense Galharia em nossos corações De cidadãos, Pedro do Rosário Cidade fértil, terra abençoada Salve a alma e natureza Os rios e os verdes das florestas São nossas fontes de riqueza Os heróis, trabalhadores E os valores culturais São laços da nossa amizade Sem preconceito vivemos em paz Os heróis, trabalhadores E os valores culturais São laços da nossa amizade Sem preconceito vivemos em paz